Olá, pessoal! Para a experiência de hoje, nós vamos utilizar plástico, né? Canetas coloridas, vamos utilizar copinho descartável ou vamos utilizar rolo de papel higiênico. Esse fundo, vocês irão recortar ele com tesoura para fazer a experiência. O rolinho de papel não precisa porque já está cortado, né? Então, vamos lá. No plástico, a gente vai fazer um desenho qualquer, né? E assim, reforçando bastante com a caneta para a experiência dar certo. Vocês podem usar a imaginação de vocês, criar o desenho que vocês quiserem. Aí, eu desenhei o coraçãozinho, o bonequinho, né? É usar a imaginação de vocês, gente. Depois de desenhar, vocês vão grudar esse plástico ou no copinho ou no rolo de papel higiênico. Pode utilizar fita ou durex, né? Eu vou utilizar durex porque acho mais fácil. E também o plástico, ele ficou pequenininho, então, o durex, ele vai segurar bem no copinho. Fica a critério de vocês, ou copinho ou o papel higiênico para essa experiência, né? Depois de prender bem, eu fiz esse corte no fundo. E agora, é só entrar em um local escuro, pegar uma lanterna, colocar atrás, né? Do plástico. No caso, eu estou utilizando a lanterna do celular. E fixá-la na parede para você ver a imagem. Como o quarto não estava muito escuro, eu não consegui ampliar a imagem. Mas quanto mais escuro o ambiente tiver, melhor vai ser a experiência. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!